E depois das meninas, a festa na arquibancada continuou. Barra Mansa venceu Vassouras e deu um importante passo em busca da classificação. Era jogo para embolar ainda mais o grupo B. E para a alegria da torcida que lotou o ginásio do clube municipal, Barra Mansa de branco abriu o placar com Dudu nessa jogada ensaiada. A partida ficou equilibrada. Embaixo do gol, Tales perdeu a chance de empatar para Vassouras. Toque no braço dentro da área. Na cobrança, o capitão Luan bateu forte no meio e fez o segundo de Barra Mansa. O terceiro veio depois de uma saída errada de Vassouras. Brenin não desperdiçou e acertou um belo chute de fora da área. De novo, Luan, de falta, fez mais um. No segundo tempo, Vassouras foi mais ofensiva, atacando mais e com mais posse de bola. Conseguiu diminuir com Tales. A Mansa voltou a dominar e ampliou com Caio. Brenin fez o segundo dele e o sexto do time da casa. Fabinho até descontou para os visitantes, mas não dava mais para reagir. Final Barra Mansa 6, Vassouras 2. A vitória de Barra Mansa no jogo de hoje movimenta a chave e a equipe sobe para a segunda colocação com 10 pontos. O próximo desafio é contra a Resende, podendo já definir um classificado. A vitória foi importante porque a gente precisava dessa vitória para emplacar no campeonato. E agora a gente vai buscar a vitória contra a Resende, que eles empataram contra o Rio Claro lá. Foi um resultado bom para a gente e a gente vai buscar a classificação agora contra a Resende lá. A gente vem trabalhando, tocando bastante a semana inteira. Não tem nada ganho, né? É treinar, treinar bastante, que tem um confronto muito importante aí pela frente. Já Vassouras folga na nona rodada e fica à espera de Resende para o último jogo desta fase. O grupo é difícil. Hoje se a gente ganhasse, a gente estava classificado. Mas nada, não vai abalar que a gente ainda tem chance no último jogo. A gente acredita na gente. Agora é cabeça em lugar, ganhar dentro de casa contra a Resende e tentar classificar. A gente vai pegar dentro de casa contra a Resende e tentar classificar.